Tão competentemente tem levado o partido à frente, então ele vai continuar sendo o nosso comandante. Então gostaria aí de dizer a ele que ele tem uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de manter o Partido Unido, de trazer mais os nossos afiliados, os nossos deputados que aqui se encontram também, trazer os outros deputados, os nossos prefeitos, eu gostaria também de conversar com os prefeitos do PMDB, primeiro do PMDB, depois dos outros partidos, os vice-prefeitos, e outra coisa importante, os ex-prefeitos também, que hoje, eu acredito, tem muito para chantear também. Também tem aqui ex-deputado, os vereadores, é que eles são assim, é, que vão lá, é que fazem os nossos nomes aparecerem, nós precisamos também de tudo isso. e a juventude do PMDB, as mulheres do PMDB, o PMDB Acro, tudo, tudo nós vamos precisar, porque não vai ser uma coisa muito fácil, vai ser uma coisa muito difícil, né, uma eleição sem eleição, eu digo, eu não me lembro de ter, me lembro uma vez só, de ter visto uma eleição assim, qualquer eleição faz, todas as eleições são difíceis. Ó, o Edi enfrentou agora uma eleição, ele sabe o que é também uma eleição de...